Olá, eu sou a Priscila do EducaDigital e eu estou aqui para convidar vocês para participar da turma 3 do nosso curso online de formação de facilitadores em Design Thinking para educadores. E o que é o Design Thinking? O Design Thinking é uma abordagem centrada nas pessoas, em processos empáticos e baseada na colaboração, na troca de ideias entre as pessoas. E a partir dessa troca de ideias, surgem novas soluções, soluções que podem levar a inovação, soluções para questões de sala de aula, para questões da gestão da escola, de envolvimento da comunidade ou qualquer tipo de desafio envolvendo as pessoas de uma instituição educativa. E o curso online acontece no ambiente Moodle, que é uma plataforma livre, e a gente estruturou o curso em 5 módulos, sendo que o primeiro módulo é focado no contexto da educação. Quais são os principais temas hoje relevantes no cenário da educação brasileira? O módulo 2 e o módulo 3 são focados nas etapas do Design Thinking para educadores, descoberta, interpretação, ideação e experimentação. E o quinto módulo é o Mão na Massa, onde cada um dos participantes vai criar a sua própria oficina, ele vai planejar uma oficina, vai criar um roteiro para essa oficina, como vai estruturar para que essa oficina de fato aconteça. As inscrições estão abertas, o curso começa dia 23 de agosto, aproveite, é totalmente online, a gente tem fóruns temáticos, a gente tem hangouts ao vivo, tudo isso para criar uma rede de facilitadores dessa abordagem do Design Thinking para educadores. Música